Nossa emissora irá se identificar. Rádio Comunitária Rio Pardo FM oitenta e sete vírgula nove ZYX quatrocentos e treze canal duzentos Veículo de comunicação da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Rio Pardo de Minas Estúdio na Avenida Domingos Português cento e trinta e sete bairro Cidade Alta Com sistema irradiante localizado no Morro do Mocém, Fazenda Sobrado, Rio Pardo de Minas, Minas Gerais Rádio Comunitária Rio Pardo FM oitenta e sete vírgula nove vinte e quatro horas do ar